E aí galera, tudo bom com vocês? Bom demais, é isso aí. Bem, fazia tempo de eu não gravava esse quadro, né? Então vamos para mais um Gaitista RB Responde. Então depois da vinheta, vou responder as perguntas que vocês fizeram para mim. Bora lá! É isso aí galera, bom demais. Bem, eu pensei que eu estivesse com três, que eu espero pelo menos ter três perguntas para eu já gravar um vídeo. Mas eu acho que eu só estou com duas aqui. Então como já tem um tempinho já, para não ficar muito tempo sem esse quadro, eu já vou responder só essas duas perguntas, vai ser um vídeo mais rápido. E se você não sabe como eu responder suas perguntas gravando o vídeo, é muito simples. É só você fazer qualquer pergunta, ou aqui no YouTube, ou no Facebook, ou na minha página do Instagram, tá bom? Que os links estão aqui para você poder saber. E faz a pergunta com a hashtag Gaitista RB Responde. E aí faz sua pergunta. Eu vou gravar um vídeo, eu não vou responder na hora para você, tá bom? Mas eu vou gravar um vídeo explicando da maneira mais detalhada possível, tá? Se eu precisar fazer montagem, o que eu vou fazer? Eu vou poder mostrar a gaita, abrir a gaita para você, eu vou fazer isso. Então é uma resposta que eu tenho para vocês mais detalhada, tá? Não vai ser só lá digitada, pronto. Se você não entender essa pergunta, eu respondo de novo, tá? Eu vou poder ter esse contato mais próximo com vocês, tá bom? Então escreve com a hashtag Gaitista RB Responde e eu vou gravar para vocês respondendo a pergunta, tá bom? Então hoje nós temos duas perguntas, vamos lá. A primeira pergunta foi do Luciano Silva e ele perguntou É normal sentir um pouco de dor após tocar usando a embocadura de bico? Deve-se colocar mais o lábio sobre a parte de cima da gaita? Barulhinho de ar ao soprar significa vazamento? Bora lá então, show de bola essa pergunta. É normal sentir um pouco de dor no início? É, por quê? Porque o seu corpo, né, ele não está acostumado com o que você vai ter que fazer a partir de agora, né? Que é o quê? Forçar os seus lábios a ficar em uma forma rígida de bico para você conseguir fazer a embocadura. Então você vai ficar às vezes por muito tempo, né? Meia hora, às vezes você nem vê, você já passou mais de uma hora treinando, né? E com a embocadura, assim, uuuh, né, de bico. Então essa parte maxilar aqui embaixo, a boca em si, pode ser que venha a doer sim, é normal. Porque você está acostumando o seu corpo a isso. É interessante no início você não forçar muito também, porque às vezes, principalmente em bocadura. A reforma aqui está forte, hein, do lado. Está parecendo o Chaves, eu começo a falar e ele começa a bater. Então o que acontece? O interessante é, está treinando, treinando, treinando. Então, começou a doer o maxilar, o bico, para um pouco, descansa, vai beber uma água, assiste uma TV, lê um livro. Dê os vídeos aqui do canal, que eu acho que é bem interessante. Por quê? Porque se você ficar forçando muito, vai chegar um momento que a sua embocadura vai relaxar sem você ver. E você vai tentar contrair e não vai conseguir fazer essa contração, Porque chega, às vezes, até a adormecer sua boca um pouco. Então, para um pouco, descansa um pouquinho. Quem é essa? E aí você volta e treina mais, tá bom? Ou está bom por hoje, treina amanhã, tá? O interessante não é forçar muito, porque senão você começa a se atrapalhar. Aí o seu aprendizado está indo legal, aí ele começa a cair. Aí vai ficar oscilando, tá? Então, treina, treina. Não está sentindo dor mais? Treina o quanto você quiser. Tanto que o tempo permitir. Começou a sentir? Dá para tocar ainda? Não está sujando? Dá. Então vai para você acostumar logo. Está abrindo a embocadura? Está sujando a nota? Para e vai descansar. Beleza? A outra pergunta foi sobre os lábios. Se ele fica mais na parte superior. Na verdade, vai ser quase um meio termo, tá, Luciano? Está aqui a gaita. O interessante da embocadura de bico, o que é? A embocadura não é feita na parte aqui, ó, externa. Você não vai fazer assim, tá? A embocadura, ela é feita internamente. Então, os seus lábios, eles vão vir como uma ventosa aqui, ó, puf, nessa parte aqui, tá? Vamos ver assim, assim, ó. E a sua embocadura vai ser feita lá dentro, ó, bem aqui assim, ó, e não nessa parte de fora, tá? Assim, a sua embocadura, ela é feita assim, ó, puf, 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 tá? Então, o A está vindo aqui, né? Você vai contrair, na verdade, a parte interior, tá? Essa parte de dentro, a parte interna, interior. A parte interna da sua embocadura. Então, os seus lábios vão ficar, com certeza, bem em cima dos números, tá? Às vezes até vai passar. E a parte de baixo na mesma proporção. E aí, a embocadura, você vai contrair a parte interna. Então, é lá dentro que vai contrair. E fazendo o bico, consequentemente, você contrai essa parte interna, tá? Se você estiver ouvindo barulho, realmente é vazamento de ar. Ou a sua embocadura não está legal ainda, ou é a própria gaita. Então, é isso aí, depende muito. Mas, no caso, beija a gaita, vê se está no rumo certinho que você quer do orifício, beija a gaita e vai fazendo o bico, contraindo a parte interna da sua embocadura, tá? Até parar de sujar e ficar uma única nota saindo. Beleza, Luciano? É isso aí. Qualquer coisa, é só escrever aqui embaixo que eu respondo mais, tá bom? Próxima pergunta é do Ederson. Bora lá. E aí, Rodrigo? Joinha? Joinha! Gostaria de saber se eu tomar aulas de violão vai influenciar melhor no meu aprendizado na gaita. Pois, na cidade, não conheço ninguém que sabe tocar gaita. Valeu, valeu. Boa, Ederson. O que que acontece? A questão de aprender violão é interessante. Por quê? Porque você vai começar a criar uma bagagem musical pra você. Não é que se você aprende violão, você aprende gaita, tá? Porque são maneiras bem diferentes de você tocar o instrumento, né? Porém, você com essa bagagem musical vai facilitar a sua ideia sobre a música, tá? Você aprendendo a tocar violão, vendo as cifras, vendo o campo harmônico, toda essa parte, quando você entrar na gaita, isso já vai estar de uma maneira muito mais simples pra você. Você vai saber as notas que tem na gaita em dó, na gaita em sol, quais os sustenidos, porque você viu isso no violão. Vai ter uma ideia ótima de ritmo, né? Você tá lá tocando o seu violão. Quando você pegar a gaita e for tocar uma música, o seu ritmo vai estar perfeito, porque você já tem essa bagagem. Então, assim, é sempre bom. Música é muito bom. Quando você aprende muito bem o instrumento, teoria musical, fica muito mais simples de você aprender um outro instrumento. É só você pegar toda a teoria e aplicar no seu próximo instrumento. Então, vale? Vale sim, tá? Vai ser bem proveitoso, sim. Como eu disse, a parte de tocabilidade é completamente diferente, né? A gaita você vai pegar, soprar, vai fazer os efeitos com a mão, aqui, né? Vibrato e tal, efeito na garganta. Porém, a parte musical, né? Essa bagagem musical, a parte teórica, você vai usar completamente. Então, pra você não ficar parado, pega a aula de violão, tudo e tal, e vai tentando depois aplicar na gaita. Ah, eu aprendi, por exemplo, né? Ah, hoje eu aprendi que na escala de sol, o faz sustenido, tal, tá, tá, tá. E na gaita? Nossa, a gaita em sol, nossa, realmente, ela tem o faz sustenido. Então, vai começar a ter nexo as duas coisas. Ah, eu aprendi a fazer um ritmo aqui no acorde de dó, né? Tá, 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 tá. Ah, como que fica esse ritmo na gaita? Tenta fazer o ritmo, né? Fazendo um acorde de dó. E por aí vai. Vai tentando colocar tudo que você aprendeu no violão dentro da gaita, tá? Tem jeito completamente. Então, é isso aí. Eu acho que vai te ajudar, sim. Beleza? É isso aí. Então, é isso aí, galera. Bem, respondi as duas perguntas que me fizeram. Se você ainda não fez as perguntas com a hashtag GaitistaRB Responde, não perca essa chance, que vai ser um prazer pra mim poder responder pra você. Se você já fez, pode fazer novamente, tá? Não é só uma vez, não. Pode fazer quantas vezes você quiser. E eu só, às vezes, demoro o quadro porque eu espero pelo menos três, tá, pra poder responder. Hoje eu respondi só dois porque eu pensei que tivesse três. Ah, mas beleza. Tá, vou responder de dois a três, tá? Mas não deixe de fazer aí a pergunta com a hashtag GaitistaRB Responde. Assistiu o vídeo até aqui? Não deixe de dar o joinha, compartilhar. Se você não é subscrito aqui no canal, subscreva-se, tá bom? Pra gente poder crescer mais ainda. E é isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais. Uou! 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 Uou!